Todos podem gostar da montanha, mas vir a necessidade da montanha, isso é outra coisa, não é? E foi isso que senti a necessidade dela e também vi que havia coisa a fazer e comecei a fazer. Puxar pelos de cá um pouco, que não dão assim muito valor à montanha. Essas são as que menos tratam e menos exigem, deviam ser os primeiros que deviam fazer. E eu vim há 18 anos, no ano de 2000, vim a precisar da montanha e comecei a ver que havia coisa que estava a fazer. Comecei a tratar, mas é como um lugar onde habito. É a minha casa agora, mas não é para a montanha onde estava. Isto aqui onde nós estamos é uma espécie de tenda que tem sido construída, nestes 8 anos, com os materiais que tenho arranjado. Eu sei que anda a ser desprezado aqui para estes anos, já anda a trabalhar ali para Vandaville e deste público, e eles se desprezam. Ninguém trata o lugar, eu trato. E até as folhas e bicho que as pessoas deixam. Só que não há casas de banho, por exemplo, ali, e tanta gente, famílias inteiras, que não têm ali uma única condição de higiene, ali, que pudessem ter casas de banho e tudo. A maltratar as pessoas e as pessoas acabam por maltratar os lugares. A nossa gente já sabe como é que é, como é que encontra os lugares. Sentam o lugar como seu, mereçam, não é? E também mostrar que alguém que também não anda ali a ganhar dinheiro, que anda a limpar o lixo que também não anda a pôr. E são sacos e sacos de lixo. As pessoas até por vezes podem dizer quando estou a limpar o lixo, isso não é meu, não estou a dizer nada. Passa aí tanta gente, pode ser de muita gente. Mas aquilo que se corta também deixa-se tudo no chão. Se é por causa dos incêndios, devia-se limpar, não é? Para não ficar tudo seco. É assim que fazem. Mesmo na zona das mesas, onde eu ia limpar antes as fogos e abrir os caminhos para as pessoas passarem entre as mesas e perto das mesas. E há pouco tempo é que andam lá a cortar as viestras, que são ramos, já falam assim grandes, e deixaram lá tudo espalhado onde já estava tudo bem. O chá, o lenho, o mel, a madeira, a água, tudo o que a montanha dá e depois os turistas que vêm visitar, tudo isso eles tiram lucro. Mas o tratar, o estado que faça. A parte daqueles que têm a responsabilidade deviam pôr a gente a ir trabalhar. Porque eu também consigo lhes mostrar que é possível parar só o que tem que se fazer e continuar. E eles dizem que os grandes que se houve é que não podem fazer nada, é uma praga, não se pode fazer nada. Não fazendo nada é deixá-la apanhar tudo, deixa de haver estas árvores que eles dizem que estão protegidas, por exemplo o azulinho. O meu cabelo caiu aqui, por exemplo, o outro que eu tinha. E desviou um bocadinho o azulinho, mas não o partiu nem nada, nem arrancou. E estava lá o engenheiro do Parque Nacional, também, guarda da engenéia, ao lado. E ninguém vinha levantar, perguntei, ninguém veio levantar o meu cabelo, ninguém quer vir levantar. O cabelo estava ali já há mais de 24 horas, fiquei fraco, foi adormecido. Mas estava ele preocupado, o cabelo ali deitado, já estava há mais, sei lá, muito tempo lá. E o do Parque Nacional, o engenheiro, que diz que o cabelo tinha ido contra a olívia. Eu não estava preocupado com o cabelo, só estava preocupado com as vinhas. Mas o que é certo é que a mais importante da mensagem é que as pessoas começam a saber o que é que querem, o que é que acreditam e depois tudo vai vir. Mas a montanha é um lugar especial, é um lugar, neste caso, de salvação, de esperança. E até mais uma semana que vem, ao longo da semana que vem. A continuidade deve ser um lugar, então, um lugar, para ver o que vem. O que é que é o que é o que é que é que você percebe? Obrigado.